A CIDADE NO BRASIL Já faz muito tempo que eu e ele acabou, tá ruim de superar Há rumores por aí que ele tava namorando e que ia se casar Eu ainda gosto dele e se ele se casar não vou me perdoar Confesso que eu tenho medo e se isso acontecer como é que eu vou ficar? Não faz isso meu amor porque eu sei que vou sofrer Você vai valorar ela ou vai se arrepender Vai se arrepender Ei, ei Não se precipite, você tem que retroceder Quero ter você de volta e amar você Ser feliz com você Ei, ei Já faz muito tempo que eu e ele acabou, tá ruim de superar Há rumores por aí que ele tava namorando e que ia se casar Eu ainda gosto dele e se ele se casar não vou me perdoar Confesso que eu tenho medo e se isso acontecer como é que eu vou ficar? Não faz isso meu amor porque eu sei que vou sofrer Você vai valorar ela ou vai se arrepender Vai se arrepender Ei, ei Não se precipite, você tem que retroceder Quero ter você de volta e amar você Ser feliz com você Ei, ei Não faz isso meu amor porque eu sei que vou sofrer Você vai valorar ela ou vai se arrepender Vai se arrepender Ei, ei Não se precipite, você tem que retroceder Quero ter você de volta e amar você Ser feliz com você Foi, foi, foi Oi galera, aqui quem fala é Eduardo Eu estou coladinha com o Tiago Lacerda Divulgações, um abraço Punto Tchau 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 Obrigado.